Mas que cara feia é essa mulher? O que é que tu tem? Eu quero saber que história é essa dessa mulher na sua garupa, rapaz Me conta esse negócio Pergunta pro meu cavalo que ele te encontra, danada Como é que é, ó? Pro cavalo? Ô vaqueiro, eu quero uma explicação Quem era aquela que estava montada em seu alazão Toda parceira na sua garupa E você parecendo o rei do baião Ô mulher, ela gostou do meu cavalo Diz que era o mais belo da região E me pediu para dar uma voltinha E eu simplesmente fui por educação Meu cavalo é vaidoso, medido a baquerador Ele ouviu toda a conversa quando a moça elogiou Fui mostrar o seu galope Do meu amigo e companheiro Nessa história eu sou apenas o batisteira Nessa história eu sou apenas o batisteira É conversa comprida, é pra pôr e dormir Só faltava essa agora do seu cavalo assumir A novilha que tu derruba Também por aí A novilha que tu derruba Também por aí Conte outra, rapaz, que essa história não me convence A única coisa que me convence em baquejada Sabe o que é? É o forró mastro escolete É isso aí, batisteira Valeu, foi! Ô vaqueiro, eu quero uma explicação Quem era aquela que estava montada em seu alação Toda parceira na sua garupa E você parecendo o rei do baião Ô mulher, ela gostou do meu cavalo Disse que é o mais belo da região E me pediu para dar uma voltinha E eu simplesmente fui por educação Meu cavalo é vaidoso Medido a paquerador Ele ouviu toda a conversa Quando a moça elogiou Fui mostrar o seu galope Do meu amigo e companheiro Nessa história eu sou apenas O batisteira Nessa história eu sou apenas O batisteira É conversa comprida É pra pôr e dormir Só faltava essa agora do seu cavalo assumir É conversa comprida É pra pôr e dormir Só faltava essa agora do seu cavalo assumir A novilha que tu derruba Também por aí A novilha que tu derruba Também por aí É, você faz as suas besteiras E o pão do cavalo é que leva a culpa, né? Deixa disso, mulher Monta na garupa e bora dar uma voltinha Hum, ah se esse cavalo falasse Mas nem fala Mas o cabo de vassoura fala Me chama Triango Vamos cair no forró Me chama pandeiro Que assim fica melhor Me chama Triango Vamos cair no forró Me chama pandeiro Que assim fica melhor Me chama menina Quero ser o teu xodó Se você não me chamar Eu não consigo dançar só E nessa levada boa Vou até amanhecer Pois o bom desse forró É ficar perto de você Me chama Triango Vamos cair no forró Me chama pandeiro Que assim fica melhor Me chama Triango Vamos cair no forró Me chama pandeiro Que assim fica melhor Quando eu vou pra vaquejada Danço sem querer parar Vejo a poeira subir Vejo o suor pingar E vaquejada e forró Mulher não pode faltar E depois de tomar todas Eu começo a gritar Me chama Triango Vamos cair no forró Me chama pandeiro Que assim fica melhor Me chama Triango Vamos cair no forró Me chama pandeiro Que assim fica melhor É um forró Mastros com leite Me chama menina Quero ser o teu xodó Se você não me chamar Eu não consigo dançar só E nessa levada boa Vou até o amanhecer Pois o bom desse forró É ficar perto de você Me chama Triango Vamos cair no forró Me chama pandeiro Que assim fica melhor Me chama Triango Vamos cair no forró Me chama pandeiro Que assim fica melhor Quando eu vou pra vaquejada Danço sem querer parar Vejo a poeira subir Vejo a poeira subir Vejo o suor pingar Me vaquejada e forró Mulher não pode faltar E depois de tomar todas Eu começo a gritar Me chama Triango Vamos cair no forró Me chama pandeiro Que assim fica melhor Me chama Triango Vamos cair no forró Me chama pandeiro Que assim fica melhor Me chama Triango Me chama Triango Vamos cair no forró Me chama pandeiro Que assim fica melhor Me chama Triango Vamos cair no forró Me chama pandeiro Que assim fica melhor Morena me dá um beijo Não, 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 não Me dá um beijo Morena que eu te dou Meu amor Morena me dá um beijo Não, 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 não Me dá um beijo Morena que eu te dou Meu amor Pra mim mostra pra você Me chama sua atenção Me meti com vaquejada Inventei ser um peão Tomei até burro brabo Você não entendeu Todo esse sacrifício Pra ganhar um beijo meu Morena me dá um beijo Não, 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 não Me dá um beijo Morena que eu te dou Meu amor Morena me dá um beijo Não, 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 não Me dá um beijo Morena que eu te dou Meu amor Pra mim mostra pra você Resolvi ser pescador Me danei de mar adentro Pra provar o meu valor Nem o canto da sereia Bonito me comoveu E o canto só tem canto Se tiver um beijo teu Morena me dá um beijo Não, 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 não Me dá um beijo, morena, que eu te dou o meu amor Morena, me dá um beijo Não vou, não vou, não vou Me dá um beijo, morena, que eu te dou o meu amor Pra mim mostra pra você, virei cantor de forró Toquei pole, dança e chote, fiz a poeira da nó Com cheiro da Carolina, você apareceu Deu beijo pra todo mundo e esqueceu de dar o meu É o forró mastruz com leite Morena, me dá um beijo Não vou, não vou, não vou Me dá um beijo, morena, que eu te dou o meu amor Morena, me dá um beijo Não vou, não vou, não vou Me dá um beijo, morena, que eu te dou o meu amor Pra mim mostra pra você, virei cantor de forró Toquei pole, dança e chote, fiz a poeira da nó Com cheiro da Carolina, você apareceu Deu beijo pra todo mundo e esqueceu de dar o meu Morena, me dá um beijo Não vou, não vou, não vou Me dá um beijo, morena, que eu te dou o meu amor Morena, me dá um beijo Não vou, não vou, não vou Me dá um beijo, morena, que eu te dou o meu amor Morena, me dá um beijo Não vou, não vou, não vou Me dá um beijo, morena, que eu te dou o meu amor Se inscreva no canal Tô precisando de chamego Eu tô Tô precisando de calor Tô precisando de carinho Xodó retadinho Alguém pra me dar amor Tô precisando de chamego Eu tô Tô precisando de calor Eu tô precisando de carinho Xodó retadinho Alguém pra me dar amor Amor verdadeiro Pra nunca mais acabar Amor por inteiro Gostoso de arrepiar Meu bem bem ligeiro Não posso esperar Meu fogo aceso Prontinho pra te incendiar Tô precisando de chamego Eu tô Tô precisando de calor Tô precisando de carinho Xodó retadinho Alguém pra me dar amor Pode ter certeza se eu encontrar esse alguém Vai ser amor todo dia Porque amor me faz bem Meu bem bem ligeiro Se você quer também Vai ser amor Muito amor Não vai sobrar pra ninguém É o Forró Mastro Escolete Leite Tô precisando de chamego Eu tô Tô precisando de calor Tô precisando de carinho Xodó retadinho Alguém pra me dar amor Tô precisando de chamego Eu tô Tô precisando de calor Tô precisando de carinho Xodó retadinho Alguém pra me dar amor Amor verdadeiro Pra nunca mais acabar Amor por inteiro Gostoso de arrepiar Meu bem venigeiro Não posso esperar Meu fogo aceso Prontinho pra te incendiar Tô precisando de chamego Eu tô Tô precisando de calor Tô precisando de carinho Xodó retadinho Alguém pra me dar amor Tô precisando de chamego Eu tô Tô precisando de calor Tô precisando de carinho Xodó retadinho Alguém pra me dar amor Pode ter certeza Se eu encontrar esse alguém Vai ser amor todo dia Porque amor me faz bem Meu bem venigeiro Se você quer também Vai ser amor Muito amor Não vai sobrar pra ninguém Quem quer comprar? Quem quer comprar? Camisa por lá e ceder Camisa por lá e ceder Quem vai querer? Tudo não queima na promoção Novo CD do Mastrosco Leite lançamento TV Improvação Seu Tugueiro Esquita a puxada Seu Tugueiro Forra na feira de Caruaru É muito bom pra gente dançar O sofoneiro bom de concertina Até Vitalino vim admirar Forra chegou lá no Rio de Janeiro Pro carioca também escutar É bom na feira de São Cristóvão Que tem nordestino Que sabe dançar E no compasso dos abombeiros A menininha vem se requebrar Forra na feira é bom e dá dinheiro E dinheiro no bolso não pode faltar Mas o forró é bem brasileiro A gente dança em todo lugar Forra na feira e feira no forró A mistura perfeita pra rochar o nó Olha o boné, olha o CD Forra nordestino aqui pra você Venha dançar, venha comprar A feira dançante não pode parar É o forró mastruz com leite Forra na feira de Caruaru É muito bom pra gente dançar O sofoneiro bom de concertina Até Vitalino vim admirar Forra chegou lá no Rio de Janeiro Pro carioca também escutar É bom na feira de São Cristóvão Que tem nordestino que sabe dançar E no compasso dos abombeiros A menininha vem se requebrar Forra na feira é bom e dá dinheiro E dinheiro no bolso não pode faltar Mas o forró é bem brasileiro A gente dança em todo lugar Forra na feira e feira no forró A mistura perfeita pra rochar o nó Olha o boné, olha o CD Forra nordestino aqui pra você Venha dançar, venha comprar A feira dançante não pode parar Olha o boné, olha o CD Forra nordestino aqui pra você Venha dançar, venha comprar A feira dançante não pode parar Mas olha o boné, olha o CD Forra nordestino aqui pra você Venha dançar, venha comprar A feira dançante não pode parar Olha o boné, olha o CD É o que você quer dançar, venha comprar E o massa, a panela do Brasil E desentupidor de fulgão, a gás Arrubar os quadros, seu fiquete É o que você quer dançar, só três por arroial É o que você quer dançar, só três por arroial Ê boi, ê boi Vaqueiro, valente, derruba esse boi Ê boi, ê boi Que a alegria do povo é a queda do boi Vaqueiro, valente, vaqueiro ligeiro Sempre o primeiro em apartação E toda vaquejada em qualquer rodeio É ter o troféu de campeão Vaqueiro, valente, vaqueiro ligeiro Tu és o herói do meu sertão Em festa de gado, pinhão brasileiro Tu és a alegria do povão Ê boi, ê boi Vaqueiro, valente, derruba esse boi Ê boi, ê boi Que a alegria do povo é a queda do boi Ê boi, ê boi Vaqueiro, valente, derruba esse boi Ê boi, ê boi Que a alegria do povo é a queda do boi Mas vaqueiro, valente, vaqueiro ligeiro Sempre o primeiro em apartação Em toda vaquejada e em qualquer rodeio É ter o troféu de campeão Vaqueiro, valente, vaqueiro ligeiro Tu és o herói do meu sertão Em festa de gado, pinhão brasileiro Tu és a alegria do povão Ê boi, ê boi Vaqueiro, valente, derruba esse boi Ê boi, ê boi Forró Cavalo de pau Mas vaqueiro, valente, vaqueiro ligeiro Sempre o primeiro em apartação Em toda vaquejada e em qualquer rodeio É ter o troféu de campeão Vaqueiro, valente, vaqueiro ligeiro Tu és o herói do meu sertão Em festa de gado, pinhão brasileiro Tu és a alegria do povão Ê boi, ê boi Vaqueiro, valente, derruba esse boi Ê boi, ê boi Vaqueiro, valente, derruba esse boi Ê boi, ê boi E a alegria do povão É a queda do boi É a queda do boi E a queda do boi Ê boi Ai, 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 ai Quando chamego você tem Venha chamegar comigo Vem mostrar-me o teu chamego Porque ele me faz bem Ai, 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 ai Quando chamego você tem Venha chamegar comigo Chamegar comigo, vem Vem mostrar-me o teu chamego Porque ele me faz bem Vem mostrar-me o teu chamego Porque ele me faz bem O teu chamego me excita E me deixa apaixonada Quanto mais você chamega De prazer fico tarada Me alivia o corpo todo Me deixando apaixonada Me alivia o corpo todo Me deixando apaixonada Ai, 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 ai Quando chamego você tem Venha chamegar comigo Chamegar comigo, vem Vem mostrar-me o teu chamego Porque ele me faz bem Vem mostrar-me o teu chamego Porque ele me faz bem Teu chamego me deixa Cada vez mais delirante Quanto mais você se mexe Mais eu fico agonizante Teu chamego me enlouquece E me deixa radiante Teu chamego me enlouquece E me deixa radiante Forró Forró Cavalo de pau Ai, 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 ai Quanto chamego você tem Venha chamegar comigo Chamegar comigo, vem Vem mostrar-me o teu chamego Porque ele me faz bem Ai, 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 ai Quanto chamego você tem Vem chamegar comigo Vem chamegar comigo, vem Vem mostrar-me o teu chamego Porque ele me faz bem Vem mostrar-me o teu chamego Porque ele me faz bem Teu chamego me alucina Me faz chamegar também Vem chamegar em mim Vamos fazer vai e vem Vem saciar meu desejo Vamos chamegar meu bem Vem saciar meu desejo Vamos chamegar meu bem Ai, 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 ai Quanto chamego você tem Venha chamegar comigo Chamegar comigo, vem Vem mostrar-me o teu chamego Porque ele me faz bem Ai, 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 ai Quanto chamego você tem Venha chamegar comigo Chamegar comigo, vem Vem mostrar-me o teu chamego Porque ele me faz bem Vem mostrar-me o teu chamego Porque ele me faz bem Vamos roxando Catuabas com amendoim Carro velho e mulher nova exige muito cuidado Carro velho só aprova se o dono for delicado Carro velho quer aperto pra não ficar chocalhando Mulher nova quer arroxo na hora que está amando Carro velho e mulher nova dá despesa igual potranca Eu tenho dois carros velhos, cara preta e cara branca Carro velho e mulher nova gasto fazendo careta Eu ganho no cara branca e gasto no cara preta Eu ganho no cara branca e gasto no cara preta Carro velho e mulher nova exige muito cuidado Carro velho só aprova se o dono for delicado Carro velho quer aperto pra não ficar chocalhando Mulher nova quer arroxo na hora que está amando Mulher nova quer arroxo na hora que está amando Carro velho e mulher nova dá despesa igual potranca Eu tenho dois carros velhos, cara preta e cara branca Carro velho e cara branca e gasto no cara preta Eu ganho no cara branca e gasto no cara preta Eu ganho no cara branca E aí moçada? E gasto no cara preta É só o que o papai gosta do cara preta Vamos lá! Que que chamou? Amém Um minúsculo pedacinho de pano Que mal cabe na palma dessa mão Alimenta o desejo mais profano Ao esconder a fruta da paixão Uma festa com os olhos indecentes Que procuram no lance da vizinha Um motivo pra aquela batidinha Fantasia dos sonhos de prazer Sendo assim tudo pode acontecer Quando alguém tá de olho na calcinha Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Dove olho na calcinha Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Dove olho na calcinha Uma obra de arte na vitrine Colorida de formas variadas Dentro dela o corpo se define A mulher fica muito mais notada Provocante, gostosa e sensual Quando exibe um biquíni de bolinhas Multifor enfeitadas de rendinhas Quem me deixa maluco de tesão É demais pra o meu pobre coração Eu me rendo diante da calcinha Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Dove olho na calcinha Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Dove olho na calcinha Mas agora o que eu tenho pra dizer Mas agora o que eu tenho pra dizer Vocês podem achar que é defeito Arranjei outra forma de prazer Gosto mais da calcinha do meu jeito Pendurada lá fora no varal Refrescante, cheirosa e molhadinha Mas enquanto ela seca eu na minha Vou gozando a maior intimidade Desfrutando com a tal felicidade No chamego com a dona da calcinha Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Dove olho na calcinha Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Dove olho na calcinha Mas agora o que eu tenho pra dizer Vocês podem achar que é defeito Arranjei outra forma de prazer Gosto mais da calcinha do meu jeito Pendurada lá fora no varal Refrescante, cheirosa e molhadinha Mas enquanto ela seca eu na minha Vou gozando a maior intimidade Desfrutando com a tal felicidade No chamego com a dona da calcinha Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Dove olho na calcinha Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Dove olho na calcinha Olha o vento no vestido Dove olho na calcinha Olha o vento no vestido Dove olho na calcinha Olha o vento no vestido Dove olho na calcinha Sou garanhão Inteligente, quarentona, máquina quente Cinquentona, experiente, forrozeira, tarimbada Não existe couro velho quando a máquina é conservada Não existe couro velho quando a máquina é conservada Todos já sabem, pode falar quem quiser Mas Jesus estava inspirado quando inventou a mulher Num pedaço da costela transformou em um filé Mulher madura é mais forte, mais segura Tem base, tem estrutura Quando quer dar goleada Não existe couro velho quando a máquina é conservada Não existe couro velho quando a máquina é conservada Sou seu galão, ela é a minha flor Quanto mais amo a coroa, mais ela me dá valor Por isso eu sou dependente da rainha do amor Mulher charmosa, sedutora, carinhosa Sensual e caprichosa Camadona, respeitada Não existe couro velho quando a máquina é conservada Não existe couro velho quando a máquina é conservada Mulher madura é mais forte, mais segura Tem base, tem estrutura Quando quer dar goleada Não existe couro velho quando a máquina é conservada Não existe couro velho quando a máquina é conservada Sou seu galão, ela é a minha flor Quanto mais amo a coroa, mais ela me dá valor Por isso eu sou dependente da rainha do amor Mulher charmosa, sedutora, carinhosa Sensual e caprichosa Camadona, respeitada Não existe couro velho quando a máquina é conservada Não existe couro velho quando a máquina é conservada Essa é uma homenagem da Banda São do Norte A todos os vaqueiros repentistas do Brasil É isso aí, com chuvalo e redondo Vaqueiro é bom na pista Vaqueiro é batalhador Vaqueiro é bom de gato Vaqueiro é bom no amor Vaqueiro tira repente Em desafio com outro Ele fala de jeito valente Não dá trégua, é apoio Batisteira meu amigo Dessa vez eu vou falar Tu passa bem o boi É pra eu derrubar Mas duvido que tu passe Tua morena de lá pra cá Tu é muito sabido Vaqueiro meu amigo Tu tá me desafiando Enquanto eu passo o boi E tu vai derrubando A sua namorada da arquibancada está me olhando Pegou pesado companheiro Vaqueiro é bom na pista Vaqueiro é batalhador Vaqueiro é bom de gado Vaqueiro é bom no amor Vaqueiro tira repente Em desafio com outro Ele fala de jeito valente Não dá trégua, é afoto Batisteira eu duvido Dessa tua conversa Mas me diga bem ligeiro Me diga bem depressa Que você só passa a mão E os outros é quem derruba a novinha Você tá muito enganado Vaqueiro tu és meu amigo Você conhece minha fama Vaqueiro um bom vaqueiro Também é bom de cama Mas você só derruba a novinha Depois que eu amanço Não é bem assim não amigo Vaqueiro é bom na pista Vaqueiro é batalhador Vaqueiro é bom de gado Vaqueiro é bom no amor Vaqueiro tira repente Em desafio com outro Ele fala de jeito valente Não dá trégua, é afoto Batisteira presta atenção No que agora eu vou dizer Eu respeito seu cavalo Quanto respeito a você Mas falaram que na hora H O seu cavalo ficou manto Isso nem sonho acontece amigo Meu cavalo é bom de cela Meu cavalo é corredor Ele pega novilha Ele nunca falhou Se precisa de uma mãozinha Pode me chamar que eu vou Precisa não Tá sobrando gás Vaqueiro é bom na pista Vaqueiro é batalhador Vaqueiro é bom de gado Vaqueiro é bom no amor Vaqueiro tira repente Em desafio com outro Ele fala de jeito valente Não dá trégua, é afoto Vamos parar por aqui, companheiro Vamos nessa Vamos botar o boi na faixa Porque isso é o que interessa E o que o povo quer Tchau É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo, é o vaqueiro Vaqueiro é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto Encostado no pé do morango Puxado, grita pra o tangedor Quero o rabo do touro na mão É o povo que vibra contente Aplaudindo da arquibancada É assim que o Nordeste sorri Quando a Luzia vai ter vaquejada É assim que o Nordeste sorri Quando a Luzia vai ter vaquejada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Vaquejada é o encontro marcado E os amigos finais de semana É o lindo pra festa do outro Correboi, namorado, macana O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo é amigo e fiel A nossa maior emoção É correr e disputar o campeão Ganha prêmios, taças e troféu A nossa maior emoção É correr e disputar o campeão Ganha prêmios, taças e troféu Olha aí, vaqueiro do Brasil Cês tão pensando que é modo, meu filho? Não é modo, não É o forró de Claudio Rios É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Vaquejado é o encontro marcado Dos amigos, finais de semana É o indo pra festa do outro Correr boi, namorado, macana O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo é amigo e fiel A nossa maior emoção É correr e disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféu É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o povo gritando derruba e não pode deixar pra depois Raiz de sol pela estrada desse chão Vive lutando, amando, sonhando, homem forte do sertão Trabalho dia a dia, paz sua Mas o chamego de uma menina não dispensa não, senhor É chegada em um forro, cerveja, uísque, cane o que é melhor Nunca deixa pra depois E se uma menina pintar, ele vai logo procurar O que é bem melhor pros dois Seja vaqueiro, caminhoneiro ou dofor Rei do baralho, só busca o amor Deixa de lado que a dureza traz Seja estudante, forrozeiro ou artista Buscando amor, sempre nova conquista No fundo procura ser feliz e a paz É chegada em um forro, cerveja, uísque, cane o que é melhor Nunca deixa pra depois E se uma menina pintar, ele vai logo procurar O que é bem melhor pros dois É chegada em um forro, cerveja, uísque, cane o que é melhor Nunca deixa pra depois E se uma menina pintar, ele vai logo procurar O que é bem melhor pros dois É um forro ou ratos de saia Seja vaqueiro, caminhoneiro ou dofor Rei do baralho, só busca o amor Deixa de lado que a dureza traz Seja estudante, forrozeiro ou artista Buscando amor, sempre nova conquista No fundo procura ser feliz e a paz É chegada em um forro, cerveja, uísque, cane o que é melhor Nunca deixa pra depois E se uma menina pintar, ele vai logo procurar O que é bem melhor pros dois É chegada em um forro, cerveja, uísque, cane o que é melhor Nunca deixa pra depois E se uma menina pintar, ele vai logo procurar O que é bem melhor pros dois É chegada em um forro, cerveja, uísque, cane o que é melhor Nunca deixa pra depois Homem devia ser ator Artista de televisão Eu nunca vi tanta desculpa Quanta mentira e enrolação Quando chega tarde em casa Vai pra um forro ou coisa e tal Ainda tem mulher que acredita Na sua cara de pau É que o carro deu prego que faltou gasolina Fui o inteiro de um amigo Fui na casa de um primo Um chá de baby de um colega que vai ter reunião Eu fui parar na polícia, fiz extra com o patrão Eu fui visitar a mãe e me pedi no caminho Eu estava procurando o cachorro do vizinho Eu só quero saber Quando a desculpa acabar O que eles vão fazer O que eles vão inventar Eles matam pai e mãe Nas mentiras que inventam Tem mulher que acredita Mas outras não aguentam Eles matam pai e mãe Nas mentiras que inventam Tem mulher que acredita Mas outras não aguentam não, meu filho Puxa o fome retom Sou do norte Homem devia ser ator Artista de televisão Eu nunca vi tanta desculpa Quanta mentira e enrolação Quando chega tarde em casa Vai pra um forró ou coisa e tal Ainda tem mulher que acredita Na sua cara de pau É que o carro deu o prego Que faltou gasolina Fui o enterro de um amigo Fui na casa de um primo Um chá de baby de um colega Que vai ter reunião Eu fui parar na polícia, fiz extra com o patrão Eu fui visitar a mamãe e me pedi no caminho Eu estava procurando o cachorro do vizinho Eu só quero saber Quando a desculpa acabar O que eles vão fazer O que eles vão inventar Eles matam pai e mãe Nas mentiras que inventam Tem mulher que acredita Mas outras não aguentam não, meu filho Um rapazinho solteiro Pode me explicar onde é que estava até essa hora Mulher, eu tava na praia Fui comprar uns caranguejos pra ti De lá pra cá os bichos se soltaram da corda Eu tive que vir tangente De lá até aqui Então tudo bem na calçada Deu um trabalho É muito bonitinho Sua cara de pau Vem cá, deixa eu passar a luz da moto Pra ver como é que fica Aí vai ficar brilhando Brilhando vai ficar Eu paro de chique que eu vou lhe passar Seu desgraçado É muito bom um abraço Um sorriso e um carinho Namorar arrochadinho É muito bom namorar Dar beijo, receber beijo Ficar sujo de batom Tudo isso é muito bom Mas o melhor é chamegar Bom, é chamegar Bom, é chamegar Eu chamego e tu chamega Coisa boa é chamegar Bom, é chamegar Bom, é chamegar Eu chamego e tu chamego Coisa boa é chamegar Chamega, neném Aquilo que o homem faz E a mulher faz também Um diz que é fazer neném Outro diz que é transar Um diz que é trocar o olho Outro diz que é furufar Um diz que é fazer amor Eu digo É chamegar Bom, é chamegar Bom, é chamegar Eu chamego e tu chamego Coisa boa é chamegar É chamegar Bom, é chamegar Eu chamego e tu chamego Coisa boa é chamegar É um forró calando aceso É gostoso um chamegado quando a gente tá querendo Se pulindo e se mexendo para frente e para trás Não vai e vem bem gostoso, você me pega, eu lhe pego Você chamega, eu chamega e chamegar é bom demais Bom, é chamegar, bom, é chamegar Eu chamega e tu chamega, coisa boa é chamegar Bom, é chamegar, bom, é chamegar Eu chamega e tu chamega, coisa boa é chamegar Puxa esse fole, sanfoneiro da gota serena É muito bom um abraço, um sorriso e um carinho Namorar arrochadinho, é muito bom namorar Dá beijo, receber beijo, ficar sujo de batom Tudo isso é muito bom, mas o melhor é chamegar Bom, é chamegar, bom, é chamegar Eu chamega e tu chamega, coisa boa é chamegar Bom, é chamegar, bom, é chamegar Eu chamega e tu chamega, coisa boa é chamegar Bom, é chamegar, bom, é chamegar Eu chamega e tu chamega, coisa boa é chamegar Bom, é chamegar, bom, é chamegar Eu chamega e tu chamega, coisa boa é chamegar Arrastadinho gostoso Chega teu chiado Quando a saudade apertar Pode me chamar que eu vou Te pego, te boto no colo Te dou carinho e amor Na festa de vaquejada Seja no frio ou calor Quando precisar de mim Pode me chamar que eu vou Não quero ver você triste Não posso te ver chorar Coração bate no peito Parece que quer me matar Preciso tanto te ver Eu tenho que te falar Me apaixonei por você E meu desejo é te amar Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo E teu amor Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo E teu amor Não quero ver você triste Não posso te ver chorar Coração bate no peito Coração bate no peito Parece que quer me matar Preciso tanto te ver Eu tenho que te falar Me apaixonei por você E meu desejo é te amar Me chama Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo E teu amor Sou teu amor Me chama Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo E teu amor Oh, pandaes de luz Quando a saudade apertar, pode me chamar que eu vou Te pego, te boto no colo, te dou carinho e amor Na festa de vaquejada, seja no frio ou calor Quando precisar de mim, pode me chamar que eu vou Não quero ver você triste, não posso te ver chorar Coração bate no peito, parece que quer me matar Preciso tanto te ver, eu tenho que te falar Me apaixonei por você e meu desejo é te amar Me chama, me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo e teu amor Me chama, me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo e teu amor Me chama, me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo e teu amor Me chama... A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar de novo o nosso sertão Acordar ovinho no chocalho da rei A gente bem podia se juntar de vez Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro Cantar varrendo um muro no nosso quintal Colher tomate, cebola, banho de açude, almoçar De noite um bom banho de açude De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar A gente bem podia se juntar de vez A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar de novo o nosso sertão Acordar ovinho no chocalho da rei A gente bem podia se juntar de vez Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro Cantar varrendo um muro no nosso quintal Colher tomate, cebola, banho de açude, almoçar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar Eu só gosto de mulher Um gemidinho, um gemidinho Tem que ser bem carinhosa, safadinha sensual E na arte do amor, totalmente liberal Eu sussurro no ouvido, dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela, ela dá um gemidinho Todo mundo gemendo com o dovinho da paraíso Eu só gosto de mulher Que saiba fazer carinho Que suba em cima de mim E me machuque todinho Não more bem coladinho Num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela, ela dá um gemidinho Um gemidinho Tem que ser bem carinhosa, safadinha sensual E na arte do amor, totalmente liberal Eu sussurro no ouvido, dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela, ela dá um gemidinho Ai, ou gemidinho Ai, ou gemidinho Um gemidinho, um gemidinho, um gemidinho Um gemidinho, um gemidinho Um gemidinho, um gemidinho Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido por embalo Com as mulheres na bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido por embalo Com as mulheres na bagaceira Vaquejada é um esporte Do nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que gosta de forrosa Sexta, sábado e domingo Eu estou sempre bebendo Tô doidinho e tô querendo Uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo E segunda se separar Ai, ai, ai Uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo E segunda se separar Ô, cilindro Fala, cilindro Eu não ando a cavalo Mas sou doido por vaquejada Sou mais desmatelado Que eu vou de ano Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido por embarca Mulher na barra sem Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido por embarca Mulher na bagaceira Vaquejada é um esporte Do nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que gosta de forró Sexta, sábado e domingo Eu estou sempre bebendo Tô doidinho, tô querendo Uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo E segunda se separar Ai, ai, ai Uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separam Sexta, sábado e domingo e segunda se separam Sexta, sábado e domingo e segunda se separam Eu quero, quero, quero você, você, você Não quero te perder pra não sofrer, sofrer Não vá, vem cá, que eu tô na fome pra te amar Eu quero, quero, quero você, você, você Não quero te perder pra não sofrer, sofrer Não vá, vem cá, que eu tô na fome pra te amar Vem, não me despreze, não se vá, quero você, amor Esteja onde for, bem, eu não queria te perder Vem, me acalenta, vem, preciso do teu carinho Vem, meu amor, vem, meu docinho Ouro real do meu cofrinho Canta comigo Eu quero, 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 quero você, 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 você Pra não sofrer, sofrer Não vá, vem cá, que eu tô na fome pra te amar Vem, meu amor, vem, meu amor Quero, 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 quero você, você, você Não quero te perder pra não sofrer, sofrer Não vá, vem cá, que eu tô na fome pra te amar Onda Aquarius Eu quero, quero, quero você, você, você Não quero te perder pra não sofrer, sofrer Não vá, vem cá, que eu tô na fome pra te amar Eu quero, quero, quero você, você, você Não quero te perder pra não sofrer, sofrer Não vá, vem cá, que eu tô na fome pra te amar Eu quero, quero, quero